Boa noite, Luís Marques Mendes, bem-vindo ao comentário neste Jornal aos Sábados. Começamos hoje pelo final da semana, porque ontem houve mais uma vez uma cerimónia de homenagem ao Eusébio, ele está agora entre os grandes da nação, foi trasladado para o Panteão Nacional. Não sei se concorda comigo, mas eu ontem pareceu-me que vi pouco povo junto ao Panteão. Esta cerimónia devia ter sido mais aberta à população e aos adeptos do Benfica, não acha? Talvez, mas eu concordo consigo. De facto, houve pouco povo, ao contrário do que aconteceu há um ano na altura do funeral. Agora, isso foi pena, porque o Eusébio é eminentemente de ser uma pessoa simples e popular. Agora, em qualquer circunstância, eu acho que foi uma cerimónia bonita. Eu acompanhei-se sobretudo pela televisão. Acho que foi uma cerimónia bonita, sobretudo a cerimónia que acompanhei mais junto ao Panteão. Foi simples, foi bonita. Gostei particularmente do discurso de António Simões. Achei que o Simões foi muito bem escolhido para fazer homenagem ao Eusébio e gostei do discurso. Cometo um erro, esteve com ele de manhã, na CIC, no programa da Júlia Pinheiro. Exatamente. Primeiro estive de manhã com o António Simões, conheci-o pessoalmente, que não conhecia, é uma pessoa encantadora. E gostei muito do discurso que ele fez, de facto, no Panteão. Foi um discurso sentido. Não é o discurso politicamente correto, é o discurso que se vê, que vem de dentro do coração. Era o irmão branco de Eusébio, não era? Exatamente, o irmão branco. E que ele ontem dizia no discurso que Eusébio era o irmão de todas as cores. Imagem também muito bonita. E acho que a homenagem a si, eu acho que é totalmente justificada. Sobretudo, na minha opinião, por estas razões muito simples. Primeiro, Eusébio deu, de facto, muito mais ao país do que recebeu do país. Deu no plano interno, em termos de autoestima, e deu no plano externo, em termos de prestígio do país. Depois, porque Eusébio foi um gênio, de facto, um gênio, mas ao mesmo tempo foi a antivedeta. Ele não era uma vedeta, ele era uma pessoa simples, humilde, eu conheci o bem, e apreciava por isso. E depois também, porque é preciso situar Eusébio, foi grande nos anos 60 e nos anos 70, quando Portugal era pequeno, em termos então internacionais, Portugal muito isolado. Eusébio ajudou a quebrar o isolamento de Portugal no exterior, quer na Europa, quer no mundo. Os imigrantes são a maior testemunha desses, os imigrantes quase tinham vergonha de falar de Portugal, o que é um português de Portugal, por causa da ditadura, era muito mal visto. Eusébio é que deu orgulho ao país, é que projetou o país. Eu acho que todas estas razões, na minha opinião, justificam que seja, de facto, digamos que um dos nossos, um herói nacional. Muito bem, vamos avançar para um tema que tem sido recorrente nestes seus comentários e que voltou a estar em alta, por assim dizer, esta semana, as eleições presidenciais, que só se realizam dentro de alguns meses, mas que não têm deixado de estar nos cabeçalhos dos jornais. Há novidades, tanto à direita como à esquerda? Eu diria que há, sim, há muitas novidades, já lá vamos. Mas eu diria que há, sobretudo, um enorme confusão. Eu acho que está instalada a confusão à esquerda e, na minha opinião, estamos prestes a iniciar a confusão à direita. Vamos, então, por partes. Vamos por partes, então. À esquerda. À esquerda há três factos aqui significativos. Primeiro, a candidatura de Sampaio da Nova manifestamente não arranca. Não arranca. Não tem força. E porquê? Por culpa de quem? Eu julgo que tem muito a ver, de facto, com o candidato. Eu sempre achei, disse-o aqui várias vezes, que acho que é uma ótima pessoa, mas uma ótima pessoa não faz necessariamente um bom candidato. E, portanto, a campanha não arranca e, depois, sobretudo, divide muito o PS. A divisão no PS é, talvez, maior do que se imaginava. Segundo dado, que tem muito a ver com este anterior divisão no PS, Maria de Belém Roseira está a preparar-se de uma forma acelerada para se apresentar como candidata. Eu tinha dito isso aqui em primeira mão há um mês, precisamente, e muita gente torceu o nariz. E ontem vários jornais falaram nesse assunto. Exatamente. E agora parece que está a preparar-se mesmo para surgir como candidata e tem vários apoios dentro do PS e até fora do PS, sobretudo a meios católicos. E há uma personalidade. Maria de Belém é uma figura. E pensa que se Maria de Belém avançar o apoio do PS... Pois. Esse é o terceiro problema. Vai ficar... O que é que o PS vai fazer? O que é que vai apoiá-la? Se vai mesmo apoiar a Sampaio da Nova. E essa é, de facto, a terceira questão desta semana. Carlos César, que é o presidente do PS, deu uma entrevista à Antena 1 em que veio admitir justamente a hipótese de que o PS, perante vários candidatos da sua área, não apoiar nenhum. Até porque há ainda Henrique Neto, que também é da área socialista. Portanto, se houver Sampaio da Nova, já temos Henrique Neto e se surgir Maria de Belém, pelo menos são de três. Mas Maria de Belém não seria a candidata óbvia do PS? Não, não sei. Não me parece. Está muito mais próxima do aparelho e do partido. Sim, mas não tem uma grande relação com António Costa e era muito mais ligado às pessoas de António José Seguro. E, portanto, quer dizer, de uma forma muito simples, Maria João, António Costa, quem claramente prefere, é Sampaio da Nova. Não tenho, quanto a isso, uma dúvida. Agora, se não tiver condições e houver divisão interna, é o que Carlos César disse, não apoia ninguém. Isto demonstra o quê? Por um lado, desorientação no PS. Segundo, é um enfraquecimento da candidatura Sampaio da Nova. Ele já não era um candidato forte, torna-se menos forte. E, portanto, é no PS a confusão total. E agora vamos à direita, porque Francisco Pinto Palsimão veio dizer que gostaria de ter Rui Rio. E Francisco Pinto Palsimão não é uma pessoa qualquer dentro do PSD. Não, pelo contrário. É uma figura de peso. E, portanto, eu acho que está para começar a confusão à direita, é a minha opinião. Vamos então ver. Comecemos por Rui Rio. Eu tinha dito aqui há um mês que achava um pouco prematuro falar de candidatura de Rui Rio, porque não me parecia que ele estivesse, digamos assim, virado para isso nessa altura. Agora mudou de opinião? Sim. Eu acho que as coisas mudaram e as coisas avançaram. E, na minha opinião, isto é a minha intuição, faço-lhe aqui uma previsão. Tal como fiz em relação, por exemplo, a Maria de Belém, há um mês atrás. E a minha previsão é a seguinte. Eu acho que Rui Rio vai apresentar a sua candidatura à presidência da República. E não me surpreendia muito que o fizesse, já na segunda quinzena deste mês de julho, ou seja, antes de férias. Aliás, uma notícia que foi avançada pela SIC, mais ou menos na altura em que falou desses fatos. E porquê é que eu digo isto? Por duas razões, sobretudo. Primeiro, pelo apoio de Francisco Pinto Balsemão, que é um apoio de peso. E estas coisas, para quem percebe, dos meandros da política, é assim. Não se fazem por ordem do Espírito Santo. Fazem-se de forma combinada e articulada. E, portanto, provavelmente as coisas foram combinadas e articuladas. Ninguém confirma, mas provavelmente é assim. Segundo ponto. Porque há aquilo que sei e há aquilo que fui apurando ao longo deste tempo. Acho que Rui Rio tem claramente a sua convicção mais orientada para a presidência da República do que para a liderança do PSD. E quando uma pessoa tem a cabeça formatada numa direção, é só uma questão de tempo. E, portanto, acho que é muito provável, muito provável, que o Rui Rio apresente a sua candidatura até ao final de julho à presidência da República. E se isso acontecer, e se avançar essa candidatura agora na segunda quinzena do mês de julho, como é que ficamos com o Marcelo Rebelo de Sousa e Santana Lopes? É aí que eu digo que vai começar a confusão. Ou seja, Pedro Santana Lopes, todos os sinais apontam para que não desistiu da ideia de se candidatar. Remeteu uma decisão para o Tupo. E, portanto, não me surpreende que anuncie, por exemplo, na noite das eleições ou a seguir às eleições legislativas. Já temos dois candidatos. E Marcelo Rebelo de Sousa, que é claramente o mais popular desta área, as sondagens confirmam todas as semanas, que tem granjeado inúmeros apoios dentro do partido onde tem de resto andado a fazer visitas, e que tem uma vontade, tem uma vontade clara, ele não o assume, mas tem uma vontade clara de ser candidato, portanto, eu admitiria que ele também venha a ser candidato a seguir às eleições legislativas. E com esse cenário, a pergunta que lhe lancei é a mesma, quem é que seria apoiado pela coligação? Ora, a grande questão é a seguinte, se à esquerda já há confusão com estes dados, pode surgir a confusão total aqui à direita, e, portanto, pode acontecer à coligação PSD-CDS exatamente o mesmo problema que está a suceder ao Partido Socialista. Por isso é que eu sempre achei que me parecia mais adequado deixar tudo para outubro depois das legislativas e, nessa altura, ver aquele que estava em melhores condições para disputar a eleição. Mas parece que as coisas não vão ser assim. E, portanto, confusão. E parece que vamos ter também uma campanha eleitoral para as legislativas muito marcada por esta questão das presidenciais. Também. E isso leva-nos ao tema seguinte, que é precisamente as eleições legislativas. Hoje tivemos tanto o Passos Coelho como o António Costa em ações no exterior, falaram da situação na Grécia. E a minha pergunta é precisamente essa. Até que ponto é que Portugal e que esta campanha vai ser atingida pelo resultado do referendo de amanhã? Eu acho que esse vai ser, na minha opinião, talvez o aspecto mais importante a ter influência nas eleições legislativas, o caso da Grécia. E este mês de julho, Maria João, é decisivo do ponto de vista das legislativas. Porque nós vamos ter várias entrevistas de Passos Coelho e de António Costa, este mês de julho. Várias sondagens, pelo menos três, que vão sair nas próximas semanas. Debate do Estado da Nação e Grécia, de facto, no apogeu. Ora, este é que é o ponto, para mim, mais importante. E que se traduz basicamente nisto. É a primeira vez, numas eleições em Portugal, que um fator vindo do exterior pode ter uma influência grande, de facto, no sentido de voto dos portugueses. Mas Portugal vive numa comunidade, e vive numa comunidade económica, onde está imune a essas influências. E aqui convém ver como é que cada ator político está aqui a posicionar. Quer dizer, eu acho que o que está acontecendo na Grécia, e aquilo que provavelmente vai continuar a acontecer nas próximas semanas, vai ter mais importância para o sentido de voto de cada português do que os programas eleitorais, ou do que as listas de candidatos a deputados. Porquê? Porque é a vida das pessoas. As pessoas ao verem aquelas imagens ficam assustadas. As pessoas ao verem aquilo, evidentemente que tornam-se mais raciosas. E, portanto, vão pensar em tudo isto. E aqui chegados, eu acho que o Partido Socialista é quem pode ter mais a perder com isto. Eu não sei se tem ou não, pode ter mais a perder. Eu acho que o PS não tem gerido bem este assunto. Na alguma forma até tem gerido com os pés. António Costa, já se percebe até pelas declarações desta tarde, e de há poucos dias, António Costa já percebeu que está colado ao Siriza, é um pesadelo. O problema dele é que no princípio colou-se muito. Lembra-se, em janeiro. Agora ele está a demarcar-se. Já chamou tontos às pessoas do Siriza, já disse que a atuação do Siriza, do governo do Siriza, é imprudente, e ainda hoje dizia que são os radicais. Comparando, digamos assim, com a situação de cá. Agora, o problema é que há muitos equívocos dentro do PS. António Costa, no princípio, colou-se muito ao Siriza, deu o braço, ok? Estamos de braço dado, e agora está a pagar esse preço. Segundo, António Costa quer demarcar-se, mas Carlos César, que é o Presidente do Partido, veio dizer esta semana que as propostas do PS em Portugal são iguais às do Siriza lá fora. Portanto, ninguém percebe. É uma orquestra desafinada. Antes era o governo, agora é o PS. E depois veja isto. Dentro do PS, em maior parte das pessoas, que ouvidas esta semana, parece que se pronuncia que se tivesse que votar, votava pelo não. Mas o Partido Socialista da Grécia, que é o homónimo, que é o homólogo do PS, é a favor do sim. Quer dizer, este conjunto de equívocos... Eu acho que António Costa tem aqui um problemazinho, e deixe-me só terminar com isto. Basta ler a imprensa internacional, toda a esquerda europeia, está a ser muito dura com o Siriza. O Sr. Renzi, Primeiro-Ministro de Itália, socialista, disse isto é, este referendo é optar entre o euro ou o dracma, e não contem mais comigo para estar ao lado do governo grego, porque eles não são a expressão dele, são o problema e não são a solução. Primeiro-Ministro socialista. Ou seja, toda a esquerda europeia está-se a afastar do Siriza. António Costa aqui, nesta questão da ambiguidade, pode ter aqui alguma dificuldade. Agora, acho que a coligação, em qualquer circunstância, não deve entrar em nenhum tipo de triunfalismo, porque a humildade, neste caso, acho que é o melhor conselheiro, e até porque isto é sempre um terreno muito movedício. Muito movedício, e até porque Portugal não está definitivamente afastado de qualquer risco. Olha, e já agora deixe-me só dizer uma notazinha que tem a sua graça sobre influência eleitoral. Costuma-se dizer também que José Sócrates pode ter aqui influência. Eu vi esta semana uma coisa extraordinária. Eu já não falo da entrevista que Sócrates deu a dizer que a prisão dele foi para prejudicar o PS, ninguém acredita nisso, mas aí vem. Agora, ver um carro a passear em Lisboa, tipo carro de campanha eleitoral, uma carrinha com um grande cartaz Sócrates sempre. Quer dizer, até dá a impressão que ele está aí em campanha eleitoral. Quer dizer, são estas coisas que algumas pessoas não ajudam António Costa. Aqui António Costa não tem culpa nenhuma, mas eu acho que António Costa, que tem um papel difícil pela frente, devia ter um bocadinho mais de ajuda de parte de Sócrates e dos seus apoiantes, que deviam estar mais caladinhos e dar o palco todo a António Costa. Estão livres de expressarem as suas opiniões. Eu outro dia dizia, em brincadeira, quer dizer, aquele carrinho ali, Sócrates sempre, deve ter sido pago por Passos Coelho ou por Portas, mas parece que não, parece que são mesmo apoiantes de Sócrates. Muito bem, falámos aqui da Grécia, vamos então analisar com mais detalhe a situação que se vive em Atenas e na Grécia. se não estão empatados tecnicamente, na sua opinião, o que é que vai acontecer amanhã? Olha, ó Maria João... Eu sei que não consegue fazer adivinhações desta natureza, mas com certeza terá... Não, deixe-me dizer um bocadinho, basicamente, o que é que eu penso. De forma simplificada, pode ser um bocadinho dura, vejo as coisas da seguinte maneira. Amanhã, ou cai o Siriza, ou cai a Grécia. Eu sei que isto é simplificado, mas vou tentar... E são palavras muito duras, sim. Mas vamos tentar, em termos de imagem, isto é assim, se ganhar o sim, como eu pessoalmente gostaria que acontecesse, acho que era melhor para a Grécia e para a Europa, se ganhar o sim, cai o Siriza. Então é uma imunomental derrota. E eu acho que aí a Grécia se salva. O que é que é significar a Grécia salvar-se? A Europa vai ajudar a Grécia, a Europa vai preparar um acordo... Mas com que custos? Já vamos ver. Vai preparar um resgate, Os bancos que estão sem liquidez vão, evidentemente, ser ajudados e, portanto, nessa altura, a Europa vai, evidentemente, querer dar um sinal, claro, de ajuda. Claro que não é com facilidade. Não o fez até agora. Não, espero que não é com facilidade. Vai ser medidas duras. Isso, medidas que não sejam duras, eu acho que isso não existe. Não existe. Isto é uma opção entre o mau ou o menos mau. Não há nenhuma solução boa. Agora, esta ao menos garante estar dentro do euro. E estar dentro do euro é ter solidariedade europeia. Segunda hipótese. Ganha ou não? Aí, na imagem que usei há bocadinho, o Siriza reforça-se politicamente lá dentro, mas eu acho que para a Grécia vai ser um desastre. E é nesse sentido que digo que a Grécia cai. O que é que cai? Cair é cair neste sentido. Na prática, cai da zona euro. Juridicamente, lá continua a estar. Na prática, sai. Hoje li, inclusivamente, uma entrevista do ministro das Finanças alemão que admitia que a Grécia, no caso da vitória do não, saísse temporariamente do euro. Pois, mas isso... E que depois regressasse. É isso, na prática, o que ele quer dizer. O que é que ele quer dizer, na prática? É assim. Juridicamente, a Grécia continuará no euro. Mas, na prática, sai. E sairá até um dia em que surja um outro governo que tenha uma outra postura, uma outra atitude e outra flexibilidade. É basicamente isto. E este é que é o ponto, quando eu digo que cai a Grécia neste sentido. Eu não sei, portanto, os eleitores gregos não vão influenciar por aquilo que eu vou dizer. Mas a grande questão é a seguinte. Se, com a vitória do sim, haverá um programa com austeridade, eu acho que, com a vitória do não, na prática, a saída do euro, introduzir uma nova moeda, o dracma, isto vai significar. Porque isto é a Argentina de há 15 anos. Já se viu este filme. Desvalorização dos salários e das pensões. Ninguém investe na Grécia. O turismo a cair. Bancos, eventualmente, a fechar. A ver ali cortes nos próprios depósitos bancários. Isto é uma situação de desastre. E eu devo dizer o seguinte. O povo grego é o único que não tem culpa no meio disto. Nenhuma. Não. Agora, o que está a acontecer é basicamente isto. Veja bem. Há erros, na minha opinião, de parte a parte. Mas há erros, sobretudo, dos governos gregos. Repare, a Europa tem este erro. Já quase ninguém se lembra. A Europa que hoje quer acabar com o Siriza, porque, no fundo, a grande questão, a Europa está disponível para ajudar a Grécia. Eu que não estou disponível para negociar com o Siriza. Pronto. Isto é. Eles não dizem, mas é isto. Agora, a Europa, há um ano atrás, ajudou a colocar o Siriza no poder. Não foi há um ano. Foi há nove, dez meses. Já quase ninguém se lembra o governo anterior da nova democracia tinha tirado a Grécia mais ou menos já da situação mais difícil. Já estava a recuperar. Mas não aceitou uma das outras. Não aceitou um corte de pensões que a Troika queria impor e chegou mesmo a dizer aos seus homólogos os senhores estão a criar as condições para ter eleições antecipadas e o Siriza a voltar aqui. Isto vocês vão ver o que custa. E, portanto, veja bem, a mesma Europa que ajudou a colocar o Siriza, agora é que é correto com o Siriza. Portanto, falta de orientação da Europa. Agora, evidentemente que o maior problema é, de facto, do governo grego. Porque, olha, terminando com este ponto, o governo grego está em funções há seis meses. Ainda não se viu uma reforma interna que fizesse, nem sequer a reforma fiscal. Criou agora um referendo para introduzir divisão entre os gregos. É usar os gregos. Faz a sua incapacidade de decidir. E, ao mesmo tempo, criou, neste momento, um ambiente de total desconfiança dentro da Europa. E, portanto, é por isso que eu digo que ou cai o Siriza ou cai a Grécia. Eu acho que, a bem de todos, era importante que a Grécia ficasse dentro da zona euro. E acho que era, sobretudo, importante para os gregos, de quem eu tenho, neste momento, muita pena. Porque acho que são os menos culpados desta situação. Será um dia histórico para toda a Europa. Finalmente, e rapidamente, peço-lhe, chegamos ao último tema, a venda do novo banco, cujo valor está ainda por ser apurado, mas poderá ser muito abaixo daquilo que o Estado já investiu. Olha, três dados aqui, de uma forma breve, mas importante. Primeiro, há três propostas e não cinco, como se pensava. Dois chineses e um americano. Primeiro, caiu o Santander. É curioso ver o que é que o Santander está aí a pensar fazer no futuro. Segundo dado, primazia aos chineses. Terceiro dado, que é respondendo à sua questão. Acho que, neste momento, é completamente prematuro dizer por quanto é que vai ser vendido. Por esta razão, o Banco de Portugal decidiu fazer negociação com os três candidatos, com os três que foram apresentados. O que significa que, daqui a umas semanas, eles vão apresentar nova proposta, uma proposta final. E, portanto, estas propostas ainda não são ainda finais nem definitivas. De acordo com esta negociação, haverá uma segunda fase, como aconteceu com a TAP, e, por isso, temos que aguardar pelos valores. Neste momento, estes valores, apesar de vinculativos, não significam ainda nada. Terminando, só duas notinhas breves, já que estamos a falar de bancos. Uma para dizer que, esta semana, o Banco de Portugal atribuiu licença ao Banco de Fomento. Foi preciso quatro anos depois da ideia ter sido lançada. Mas, ao menos, vai ser lançado um programa, deixe-me só dizer que é rapidíssimo, mas é importante, para apoiar a capitalização de pequenas e médias empresas. E, portanto, as empresas vão ter oportunidade de ter muito dinheiro para se capitalizar. Isto é que pode fazer a diferença deste banco em relação aos outros. E, já que estamos a falar de bancos, embora seja uma notícia triste, deixe-me ter uma palavra em relação ao Dr. Ruiz Semedo, presidente do Banco Popular, que faleceu ontem, e que era humanamente uma pessoa encantadora, e era, profissionalmente, uma pessoa muito competente, fez um grande trabalho no Banco Popular. Eu acho que era justo fazer uma palavra de homenagem. Encontramos-nos dentro de uma semana. Desejo-me um bom domingo. Também para si. Obrigada.